Segura! Se você também quer passar de conta com você, pega rapaz Fala fazer amor Fazer, fazer, fazer Fala fazer amor Eu gosto de mexerar, eu gosto de mexerar 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 Fala fazer amor E a galera como é que é? Fazer, fazer, fazer E aí? Mas uma vez como é que é? Fazer, fazer, fazer E o bom trabalho não? Xiongela, se diz Eu tá sem briga, esse mês me estima Mata secular Se malvejões vai tocar Tem a bichificação Uma bicha, não se liga, não se liga Só para fina Vem achar na coxinha Pra comer amor Como é que é? Fazer, fazer, fazer Aracaju! Fala bonita Mais uma vez Fazer, fazer, fazer E as gastinhas? O que é que há, meu bem? Não quero nem pensar Você me olha e fica nesse bar Não vai Vem achar na coxinha Fazer, fazer Fazer, fazer Fazer, fazer Fazer amor Posso assim